Continuando com os vídeos dos jogos pra ficarmos de olho em 2024, hoje eu trago algumas opções de RPGs indie que me chamaram a atenção. Eu fiz um vídeo dos CRPGs e um dos RPGs japoneses, então dei uma conferida lá pra terem a lista completa. Me digam aí nos comentários quais desses jogos chamaram a atenção e pra acompanhar mais vídeos desse estilo, se inscrevam no canal. O primeiro deles é o Crystal Story Dawn of Dusk, que já foi lançado dia 12 de janeiro de 2024 pra PC e vai ter uma versão pra Switch também saindo ao longo do ano. É um RPG nesse estilo criativo com uma vibe meio psicodélica, inspirado em jogos como Earthbound e Undertale, mas esse aqui também tem elementos de Zelda, nem sempre sendo batalhas em turno, pelo que eu entendi. Outro RPG indie que saiu na mesma semana e tem as mesmas inspirações foi o Atlas Wept, que eu já fiz um review completo aqui no canal, caso alguém queira dar uma conferida. Stray Children, que vai ser lançado no Japão pra Nintendo Switch no primeiro trimestre de 2024 e depois vai sair no resto do mundo traduzido ainda sem data definida. é um RPG inspirado em jogos como Super Mario RPG, que inclusive conta com alguns desenvolvedores que trabalharam no clássico, tem um estilo artístico bem único que chama a atenção e parece ter algumas mudanças no gameplay ao longo da jornada. Eu espero que ele atinja o seu potencial e não demore pra ser traduzido. Quartet, que vai ser lançado em 2024 pra PC e Nintendo Switch, é o segundo jogo do estúdio, eles também fizeram o Shadows of Adam, outro RPG indie nesse mesmo estilo que eu esperava ter gostado um pouco mais, mas mesmo assim eu tô curioso pra conferir o próximo jogo deles. É um RPG pixelado no estilo clássico com os moldes tradicionais como os antigos Final Fantasy e Dragon Quest. O jogo vai ser composto por quatro histórias que o player vai experienciar na ordem que quiser e eu mal posso esperar pra ver como eles conectam tudo isso. Sword of Convalaria, que vai ser lançado em 2024 pra PC e Android, é um RPG de estratégia no estilo The Final Fantasy Tactics e Triangle Strategy. O player vai contratar e treinar diversos mercenários com várias opções de customização e o objetivo vai ser salvar a nação de Iria. O jogo tá prometendo ter diversos plot twists e diversas tomadas de decisão por parte do player que vão mudar a aventura. A trilha sonora vai contar com o Hitoshi Sakimoto, compositor das trilhas sonoras The Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII. E é o jogo que eu mais vejo potencial aqui da lista. Bluntown A Different Story, que vai ser lançado no segundo trimestre de 2024, pra todas as plataformas, é o RPG que eu mais fiquei curioso pra conferir aqui da lista. Vai ser passar na década de 60 nos Estados Unidos, mas contar com elementos sobrenaturais. É meio que uma vibe inspirada em Artbound e uma premissa inspirada em Stranger Things, com batalhas em turno no modelo tradicional dos RPGs japoneses clássicos. Além disso, o jogo também vai contar com captura de monstros nesse aspecto dos demônios, o que parece ser no estilo dos Shin Megami Tensei e do Persona. Mal posso esperar pra jogar o Bluntown e fazer uma análise dele aqui no canal. Demon's Cool, que vai ser lançado no segundo trimestre de 2024 pra todas as plataformas, é um RPG inspirado em Persona, mas com batalhas de estratégia em um cenário quadriculado e um visual pixelado cheio de estilo. Os personagens vão alternar entre o mundo dos humanos e o mundo dos demônios, precisando conciliar a vida na faculdade com as aventuras misteriosas. Então, bem o modelo dos Persona, mas com outro sistema de batalhas. Eu tô curioso pra dar uma conferida. Lumen Tale Memories of Trey vai ser lançado no final de 2024 pra PC e Nintendo Switch. É um RPG de captura de monstros, bem no estilo tradicional de um Pokémon mesmo, mas pela temática é mais parecido com o Digimon, eu diria. O player vai controlar um personagem que perdeu a memória e acabou se envolvendo em uma aventura pra entender algo que ele tá sentindo. Eu gostei muito do visual do jogo e do design dos monstros, vi que tem batalhas de até 4 contra 4 monstros, e eles prometem um mundo cheio de segredos e dungeons pra explorar. Beastie Ball, que vai ser lançado em 2024 pra PC, que é outro RPG em que a premissa é colecionar monstros, mas aqui temos uma combinação bem única. Os confrontos que rolam no jogo são uma partida de vôlei, com sistemas de RPG como vida, level, defesa e tudo mais. Não sei como isso vai ser implementado, mas sempre gosto de ver uma ideia que nunca foi apresentada antes. O player vai precisar melhorar seu relacionamento com os monstros pra deixar sua equipe mais entrosada. E eu tô curioso pra ver como tudo isso vai ser combinado em uma aventura de um RPG. Tower Born, que vai ser lançado em 2024 pra PC e Xbox, é o próximo jogo do estúdio que fez a trilogia The Banner Saga. Aqui vai ser um RPG de ação, com câmera no estilo de um beat'em up, o que me deixa bem intrigado, pois eu era um fã de King of Dragons e Knights of the Round do Super Nintendo, e eu tava torcendo pra um dia ter um RPG nesse estilo. Ele vai ter opção de co-op, parece ter muito conteúdo pra oferecer, e vai estar disponível na Game Pass quando for lançado. Dark Daddy 2 vai ser lançado em 2024 pra PC, é a sequência do primeiro Dark Daddy que foi lançado em 2021, são RPGs indie inspirados em Fire Emblem. O primeiro mostrou muito potencial, mas teve alguns probleminhas que quebraram o ritmo e o balanceamento do jogo, então o segundo pode acabar sendo um dos melhores RPGs indie do ano, se eles conseguirem aplicar o feedback que receberam no primeiro, mantendo um gameplay divertido e história bem feita. O grupo vai contar com 20 heróis, que vão ter acesso a 45 classes. É um dos RPGs que podem surpreender em 2024. Sacrifier, que vai ser lançado em 2024 pra todas as plataformas, é um dos RPGs indie que mais me chamou a atenção com o seu visual desde o primeiro segundo que eu olhei pra ele. Porém, eu ainda não consegui decifrar ao certo como vai funcionar o gameplay e o sistema de batalhas. Eles falaram que vai combinar turnos com o tempo real, o que me deixa curioso. O design do mundo do jogo me agradou, pelo que eu vi, e o foco sendo na narrativa, com esse estilo visual, tem tudo pra resultar em algo fantástico. Eu espero que atinjam o seu potencial. A Risen Force Vonimir, que ia ser lançado em 2023 e acabou adiado, então deve estar próximo, vai sair pra todas as plataformas, é um RPG de ação 2.5D, com as batalhas sendo no estilo do que eu comentei do Towerborn, meio que um beat'em up, com a câmera sendo lateral, mas o player podendo se movimentar pra todo lado. Eles estão tentando implementar um estilo visual HD 2D, lógico, com o nível de produção bem mais baixo, dá pra perceber. Eu espero que o sistema de batalha seja divertido, e tenha uma progressão satisfatória, que aí ele pode acabar sendo algo especial. Esses são 12 RPGs indie pra ficarmos de olho em 2024, seriam 13, mas eu já fiz o review de um deles, então deem uma olhada lá. Valeu por quem acompanhou até aqui, deixem o like caso tenham gostado, e até mais.